Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Peligobox Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido Ou seja, mais um projetinho Peligobox feito aí do zero galera Dessa vez é pro nosso amigo César, César que é lá do estado da Bahia Então quero agradecer aí a todos os baianos que são nossos clientes Que assistem os nossos vídeos e que são inscritos aí no nosso canal Também quero agradecer a todos os clientes que a gente tem aí por esse Brasilzão afora Hoje a gente já tem clientes em todos os estados brasileiros galera Inclusive clientes aí fora do Brasil A gente tem clientes na Espanha, na Suíça, no Uruguai, nos Estados Unidos e também na Colômbia Então gratidão a todos né Esse projeto galera é o número 860 E a gente completou né Só lembrando aí que a gente completou dois anos aqui no YouTube né Faz dois anos E faz um mês né que a gente completou dois anos tá Embora a gente tenha aí né mais de 23 anos, quase 24 anos de rodagem tá São mais de 3.400 projetos que a gente já fez utilizando o software Best Box 6 Pro tá Tá aqui ó Cadê aqui? Propriedades? Vamos lá 3.495 projetos, então quase 3.500 projetos que a gente já fez utilizando o software Best Box 6 Pro Só lembrando né que eu já fui instalador de som, já fui vendedor de som automotivo Já fiz um carro show, já viajei aí pelo estado de Santa Catarina inteiro Já tive uma loja de som automotivo, tive uma fábrica de caixas acústicas Tive som profissional e também trabalhei numa banda Então eu tenho essa bagagem aí pra ajudar vocês tá Só lembrando galera que a gente não faz assessoria tá A gente não faz sugestões de equipamentos, a gente não recomenda alto-falantes, não recomenda modelos de caixa A gente faz projetos quando o cliente já tem tudo decidido, quando ele já sabe qual é a caixa que ele quer Quando ele já sabe qual é o alto-falante que ele tem, o Twitter, o amplificador, enfim Quando ele já tem tudo pronto, o arranjo né, tá tudo organizado, agora falta o projeto Pra ficar bom o alto-falante aqui, o grave, e pra ele levar na marcenaria pro marceneiro poder executar, né, cortar, tá Então é isso que a gente faz aqui, tá pessoal Muita gente vem falar comigo no WhatsApp e se confunde, achando que a gente tá aqui pra fazer sugestões, dar dicas Fazer o arranjo, enfim, essa parte aí eu não faço, tá pessoal Então vocês podem ver aí que são quase mil projetos aqui no YouTube E todos são feitos do zero, né, ou seja, o cliente tem que ter a ideia, o que ele vai querer, qual é o modelo da caixa e formato Qual é o alto-falante, qual é o Twitter, qual é a potência, tudo, 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 tudo já tem que estar definido Claro que dentro do projeto aí eu posso dar umas pequenas dicas, tá, mas não é sugestões São dicas, que aí cada um vai fazer o que quiser com a dica, né, se vai usar ou se não vai, enfim, beleza Então vamos lá Aqui o nosso amigo César vai montar um retornozinho, né, um monitorzinho, ou seja, uma bookshelf pra colocar aí no escritório dele E ele já tem os equipamentos, já tem o Twitter, já tem o alto-falante Porém o alto-falante dele não tem os parâmetros, galera Então o que a gente faz quando não tem o parâmetro? A gente vai pro chute Aí o que é o chute? É pegar um alto-falante similar, parecido Tá, então eu achei esse alto-falante aqui, ó Com as medidas, com essa orelhinha aqui, né, o cone é um pouco diferente Mas o dele lá é um 3 polegadas Então eu tento visualmente achar um alto-falante bem parecido, tá Então tá aqui, ó O alto-falantinho que a gente pegou como referência foi esse aqui, tá Vocês estão vendo aqui, ó Esse site é muito legal, tá, galera Quem tá procurando alto-falante aí Aqui tem só alto-falantes filé, tá Com parâmetro, aí que é a vantagem É LoadSpeakerDatabase O nome do site, tá Vou mostrar aqui pra vocês, ó Esse aqui, ó LoadSpeakerDatabase.com, tá Esse site aqui tem muita informação Ó, tá vendo aqui os parâmetros, as medidas Se todo manual, né, aqui dos nossos alto-falantes aqui do Brasil Perdão Se todos os manuais fossem assim, ó Simples, ó Uma resposta gráfica Os parâmetros que a gente precisa E as medidas detalhadas do alto-falante Olha só que show as medidas aqui, tá Isso aqui ajuda muito Beleza? E o Twitter que ele vai utilizar Eu nem lembro aqui porque ele me passou só as medidas, tá, galera Então vou ficar devendo aí o Twitter Beleza, então vamos lá, César Aqui, ó O que ele vai fazer, né A princípio eu não sei se ele vai fazer esse rebaixo aqui 45 graus, tá A princípio eu sei que o Twitter vai entrar por O alto-falante vai entrar por trás E o Twitter vai entrar pela frente Tá, então Isso aqui, ó Esse rebaixo aqui Esse chanfrado É opcional Vocês vão chegar lá E vão decidir se vai fazer ou não vai, tá Por isso que eu sempre digo Leva os alto-falantes juntos Vai lá na marçaria Leva o falante junto Pra tirar as medidas Centraliza Toma as decisões ali na hora Sem problema nenhum, tá A parte pior aqui eu já fiz Que é o projeto Pra chegar lá na marçaria E executar, tá Outra coisa Eu fiz uma caixinha pro Twitter Se ele entrar pela frente Essa caixinha é válida Agora se ele entrar por trás Se caso tu mudar de ideia Daí tu tem que colocar mais Duas madeirinhas aí Pra segurar a tampa Isso aqui vira uma tampa Se o Twitter for entrar por dentro Isso aqui vai virar uma tampa Se o Twitter entrar pela frente Aí tu pode fechar a caixinha Como tá aqui, ó Por que isso? Porque aí o gravezinho do alto-falante Não vai ficar empurrando o Twitter Pra fora Ou vazando o ar aqui Ao redor do Twitter, tá Outra coisa Quando tu for fixar o teu alto-falante Aqui invertido Tem que fazer uma boa Invertido não, né Ele vai por dentro Então tu tem que fazer um corte preciso Tu tem que fazer uma boa fixação E uma boa vedação Tá Por quê? Porque por dentro é outra conversa Então tem que ser tudo pensado, né É bem diferente de colocar aqui pela frente Pela frente É muito mais fácil Tu faz o corte Parafusa Ele já veda Agora quando tu vai inverter Ou seja, botar por dentro Aí a história é outra Tem que tomar mais cuidado, tá bom? Então vamos seguir Vamos começar a montagem dessa caixinha aí Aqui são as laterais Então corta duas, né E tem as marcações O que é essas marcações aqui? A caixinha do Twitter E aqui essas madeirazinhas aqui São o suporte da tampa traseira, tá Então faz os riscos dentro e fora Fora é o guia dos parafusos Dentro é o guia das pecinhas E aí vem com as partes de cima, né E a parte de baixo Tu vai ver que tem marcações aqui também Pra te guiar na hora de colocar O suporte da tampa Cola branca, então, aqui, né Antes Esquadreja aqui na frente Esquadreja aqui do lado Faz um furinho com a broquinha 3 milímetros A cada quatro dedos E mete aí um parafuso soberbo Philips 3,5 por 40 De preferência da marca Caesar Tu pode enterrar o parafuso pra dentro Porque ele não quebra Depois tu consegue passar a massinha Lixada, acalmamento E fica a pintura Ou com o laminado Ou, enfim Com vários tipos de acabamento Tem curvinho, carpeia A próxima, então, é essa caixinha Lembrando, né Se for entrar pela frente O Twitter Ela é uma caixinha Se o Twitter for entrar por dentro Caso tu queira mudar Daí tu tem que fazer essa pecinha aqui Móvel Tá? Daí o que tem que ser feito? Tem que fazer mais duas pecinhas Pra segurar aqui Na hora de fixar Vou fazer aqui duas madeirinhas Vou até deixar em branco Tá ok? Essas pecinhas aqui vão segurar Essa peça aqui Tá? Então Essa aqui fica móvel Se for entrar por trás do Twitter É assim Se não, esquece Segue o baile e comentar no PDF Tá ok? Tá, então vamos lá Vamos seguir Opa Vamos seguir A próxima aqui é A frente, né Do falante Então a frente do falante Aqui tu vai decidir Se tu vai colocar o Twitter por aqui Ou por trás Se tu vai fazer o rebaixo Ou não vai Enfim Isso aqui são todos os detalhes Que vocês fazem aí na hora Esquadreja aqui na parte de cima Esquadreja aqui do lado E entra aqui dentro Com cola em farelo Passa um farelinho Com cola Faz uma mistura aí Farelinho com cola Mexe bem Até virar tipo do mingauzinho Pega um pincel E vai passando aqui dentro Pra fazer uma boa vedação A próxima é o suporte da tampa Tem que tomar cuidado aqui Se esse suporte vai deixar o falante Entrar e virar ele ali dentro Se não tu vai ter que modificar aqui Fazer esse suporte mais fino Fazer com MDF aí De 10 milímetros 9 milímetros Tá, enfim Essa parte aí tu tem que dar uma olhadinha Mas a princípio Que as medidas que ele me passou Do alto-falante É pra dar certo aqui, tá Essa largura aqui Passa o alto-falante Gira E aí tu consegue chegar lá E encaixar Tá, qualquer coisa Qualquer coisa Tá vendo que o furo Tá bem rente Talvez vai precisar De um espacinho Então talvez Tem que colocar mais pra cima Tá vendo que aqui Tem um espaço Talvez vai ter que subir Um pouquinho O diâmetro do corte Tá Então toma esse cuidado aí Que é bem tranquilo É só na hora de desenhar lá Tu posicionar as peças E aí por último Vem a tampa traseira Que ela é móvel Então eu sempre recomendo Portar ela um pouquinho menor Outra coisa que eu recomendo César aqui Traz Passa uma fita EVA Aqui, tá Por quê? Porque daí quando tu vier com a tampa Tu vai botar os parafusos Essa fita EVA Vai virar Uma vedação Um flange ali Que tu vai pressionar os parafusos Vai fixar essa parte aqui E ela vai espremer a fita EVA E aí não tem perigo De ter vazamento, tá Beleza? Depois é só dar acabamento na caixa Passar tupia se quiser Ou passar laminado Existe um laminado que é colado Com cola de sapateira Então O acabamento aí É ele que vai decidir Beleza? Então galera Quem quiser comprar um projeto com a gente Aqui embaixo no link Desculpa Na descrição do vídeo tem o link Pro nosso Instagram Pro nosso WhatsApp Tem o link aí pro nosso site Eu sempre sugiro Vocês dar uma volta lá no nosso site Conhecer os projetos que a gente já fez Conhecer o nosso Amostra grátis, né Que tá na página principal Consumir o conteúdo Valiosíssimo Que a gente tem ali Gratuitamente pra vocês Dá uma lida na nossa história Conhece o software Best Box 6 Pro Ali no nosso site E se for o caso Que precisar chamar a gente No WhatsApp Aí vocês vão ser atendidos Por um robô, tá Esse robô vai levar 30 minutos Pra chegar no final Ele vai te passar Um monte de informação Pra tu evoluir Pra tu aprender Pra tu descobrir Que caixa que tu tá buscando E no final A gente só quer Simplesmente saber Que caixa que tu tá buscando Daí a gente consegue te passar Um orçamento Tá ok? Então lembrando A gente não faz assessoria A gente não dá dica de alto-falante Nada disso aí Arranjo não é com nós Tá? Então Eu tô aqui pra fazer o projeto Depois tu já Já tem tudo pronto Já tá tudo Pensado Comprado Enfim Tá ok? Um forte abraço Até o meu amigo César E vamos pro próximo vídeo Valeu